Então, nessa ação penal aqui em 16.260, o depoimento da senhora esposa genérica de corrupto. Dona esposa, a senhora é acusada de crime pelo Ministério Público e tem o direito de ficar calada, mas pode também, seguindo as instruções dos advogados que cobram uma fortuna, fazer cara de coitada e responder como se o Brasil inteiro fosse idiota. O que a senhora prefere? Eu vou fazer cara de coitada e responder como se o Brasil inteiro fosse idiota. A senhora sabe o valor do seu patrimônio, do seu marido? Um apartamento de dois quartos e um Fiat Uno, Vossa Excelência. A casa na praia, o iate, os carros importados, a cobertura em Ipanema. Desconheço a quem pertence, eu só acompanho o meu marido, Vossa Excelência. Não é muita ingenuidade? É, eu sou muito ingênua, Vossa Excelência. Então, em caso de divórcio, sendo casada em regime de comunhão, a senhora ficaria satisfeita com o meu apartamento de dois quartos e meio Fiat Uno? Com certeza, eu sou muito ingênua e confio no meu marido, Vossa Excelência. Num shopping de luxo, a senhora gastou numa tarde, em 12 do 4 de 2014, como consta nos autos, 180 mil reais em roupas, sapatos e kits de maquiagem. A senhora reconhece essas compras? Sim, presente do meu marido. Se a senhora tem tudo isso, por que tá vestindo essa blusinha da Marisa, esse casaco da Riachuelo, tá sem maquiagem e rabo de cavalo, parecendo uma cantineira de colégio de freiro dos anos 70? Porque eu doei as roupas de luxo quando soube que eram importadas e utilizavam mão de obra escrava infantil do Camboja e da China, Vossa Excelência. Mas numa foto publicada ontem numa rede social, a senhora estava usando um desses vestidos. Eu doei no caminho quando estava vindo pra cá, e essa pergunta deve ser retirada dos autos, porque a foto não está anexada ao processo como prova e minha defesa não teve tempo de analisá-la, Vossa Excelência. Sem mais perguntas. A senhora quer acrescentar alguma coisa? Eu sou inocente, Vossa Excelência. E muito ingênua. No microfone, por favor, senhor defensor. E muito ingênua. Ah é, eu sou inocente e muito ingênua. Só uma pergunta que eu me esqueci de fazer. Os 180 mil em compras foram pagos com transferências de 9.500, 9.900, todas no mesmo dia e nunca chegando a 10 mil. Isso foi pra tentar enganar a receita? Não, é que meu marido tem muita pena de gerente de banco e faz com o maior número de TEDs possível pra aumentar o gasto com tarifas. Claro, claro. Pode parar a gravação.